Alô, alô, meu povo, beleza? Não sei se você já conhece o site do XBet, provavelmente sim, mas se você ainda não conhece, te aconselho demais a poder fazer a sua fezinha lá. Você que aposta já constantemente, ou você que quer uma renda extra, que quer ter uma oportunidade de ganhar uma grana a mais, chegue junto lá no site do XBet clicando no link da descrição ou do comentário fixado. Vale a pena demais, você vai curtir porque a diversidade é muito grande, tem muita coisa para você poder apostar, a confiabilidade também, e as odds são muito altas em comparação às outras casas de aposta do mercado. Você ainda tem o código promocional exclusivo do Somais Bahia, que é o código BBMP, que tem a nossa cara, com ele você dobra o seu primeiro depósito. Quando você for lá fazer o seu cadastro, quando você for lá fazer o seu depósito, vai aparecer a opção cupom promocional e você digita esse cupom aqui, BBMP, que aí a quantia que você colocar vai ser dobrada e vai facilitar mais ainda a sua vida, principalmente se você estiver começando por agora. Então chega junto, vai lá, faz a sua fezinha, que eu tenho certeza que você vai curtir demais. E agora, sem muita demora, vamos para mais um vídeo. Fala, nação Tricolor, ligada no Somais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo. E dessa vez, mais um plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço, para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes que você já sabe, dá aquela moralzinha para a gente, clicando no gostei, é rápido, simples, fácil e nos ajuda demais. Se inscreve se não for inscrito, ativa o sino aí para receber todas as novidades. São três conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas. E compartilha com geral para dar aquela moralzinha para a gente. Esse vídeo está saindo logo cedo, o primeiro vídeo do dia aqui no canal. E daqui a pouco, às 10 horas, se você está vendo esse vídeo assim que saiu, eu estarei fazendo uma participação bem bacana lá na TV Aratu, no SBT Local, no programa No Campo do Quatro, apresentado pela primeira vez por esse brother aí do meio. A gente boa da melhor qualidade, o Cássio Cardoso, lá do podcast ENE 45, lá também que já trabalhou no Bairro FC, e que está sempre aí falando do Esporte Clube Bahia e do futebol baiano nas redes sociais, Rádio Sociedade e etc. Então, chegue junto, compareça. Às 10h30 o programa Vai Ao Ar foi gravado recentemente e ficou bem bacana, ficou bem legal e eu tenho certeza que você vai curtir demais. Léo Santana, esse brother que aparece aí ao meu lado, Cássio, Rave e também o Cássio Clay, que foi o craque aí do futebol de Várzea pela equipe do Penharol de Cajazeiras, além da Júlia, que brilha aí lá no exterior, com 18 anos de idade, torcedora do Bahia, que está se destacando bastante nos Estados Unidos, jogando bola, né, todo mundo esteve presente nesse programa. Eu tenho certeza que você vai curtir demais, tá? Então, se faça presente, 10h30, deste domingão, no programa No Campo do Quatro da TV Aratives. Me marque, ó, vou até botar aqui na tela, rapidamente, o meu arroba está aparecendo aqui, ó, Matheus Barbaco, me marque lá nas redes sociais, assistindo, que eu vou ter o maior prazer de repostar todos vocês, tá? Então, 10h30 no Campo do Quatro da TV Aratives. Galera, outra informação muito bacana no nosso Plotão Tricolor de hoje é sobre promoção de ingresso. O povo pediu, o Bahia deixou para fazer depois que perdeu, mas enfim, fez. Botanho, com dois jogos em quatro dias na semana do São João, rolará promoção, quarta decisão pela Copa do Brasil, 5 mil ingressos a 20 reais na cadeira superior. Sábado, mais uma batalha para o acesso. Meia para todos na cadeira. Não vai para o inferior ou vai viajar menos tempo? Te esperamos na fonte, tá? Não vai para o inferior ou vai viajar menos tempo? Te esperamos na fonte. Então, o quarto tem um jogo contra o Bahia, no final de semana um jogo contra o Novo Horizontino. Chegue junto, compareça, vamos empurrar o time em busca de mais um triunfo. Sei que todo mundo está focado na Série B, todo mundo tem defendido essa ideia, porque realmente é isso mesmo, né? Não tem para onde correr o principal objetivo do Bahia na temporada é voltar para a primeira divisão, precisa voltar logo, precisa voltar o quanto antes. Mas está rolando a Copa do Brasil, é querendo ou não uma revanche por conta daquela sul-americana que aconteceu em 2018 contra o Atlético Paranense, que o Bahia foi garfado. Então, tudo isso acaba motivando aí o elenco, o torcedor a poder comparecer a essa partida e fazer a sua parte. Então, vamos que vamos para a fonte nova. Claro, se você não for viajar aí para o interior para poder curtir o São João, vamos para a fonte para poder empurrar o esquadrão. Até rimou, tá vendo? Galera, outra informação do nosso plantão de golo de hoje é sobre o Hugo Rodaega. Hoje, até discutir, a gente debateu bastante isso no programa no Campo do 4, lá no TV Aratu, e a gente também vai trazer à tona aqui no canal. O jejum de Rodaega, desde que ele voltou a jogar, desde que ele se recuperou de lesão. É até meio, de certa forma, pesado, assim, falar de jejum, porque ele voltou tem pouco tempo. Ele, antes de ter parado aí por conta da lesão, tinha 12 gols em 14 jogos, um número expressivo, considerável. E, por ser já um jogador veterano, a recuperação não ser como a de jogadores mais jovens, ele ainda está naquele período de readquirir ritmo de jogo. Ele já fez quatro partidas aí e, em breve, deve começar a ter uma sequência mais positiva. Essa, pelo menos, é a nossa perspectiva, tendo em vista a qualidade que o Hugo Rodaega tem. Mas, evidentemente, isso não impede que ele seja questionado, não impede que ele seja cobrado. Afinal de contas, não é jogador incontestável. No esporte que o Bahia não tem, jogador incontestável tem que estar sempre se provando para poder jogar. Mas aí o Clube Esporte fez uma matéria falando, ó, sem marcar 443 minutos, Rodaega vive o segundo maior jejum de gols pelo Bahia. O colombiano é artilheiro do tricolor no ano, mas ainda não marcou após se recuperar da lesão. Os primeiros meses de 2022 não foi um dos melhores para o Bahia. Naquele período, quando foi eliminado na primeira fase do Campeonato Bahia da Copa do Nordeste, o clube encontrou em Hugo Rodaega a esperança para dias melhores. O colombiano, inclusive, terminou a competição regional com o martilheiro, com oito gols. E aqui diz o seguinte, Apesar disso, Hugo Rodaega não conseguiu o mesmo desempenho na Série B do Campeonato Brasileiro. Na estreia contra o Cruzeiro, o atacante tricolor saiu lesionado e ficou oito rodadas fora da equipe. Recuperado já atuou em quatro jogos, mas ainda não balançou as redes. Esse é o segundo maior jejum desde que ele chegou ao clube no ano passado. Em 2021, o atacante ficou onze jogos sem marcar, somando 518 minutos sem bola na rede. Mas, evidentemente, era um contexto bem diferente. No entanto, o colombiano na reserva da equipe, que tinha Gilberto como principal referência no ataque. Além disso, o nível de dificuldade era superior ao atual, já que o Bahia estava na Série A do Campeonato Brasileiro. O momento ruim do centroavante não preocupa o técnico Guto Ferreira, que jogou normal as atuações abaixo do esperado. O Guto justificou que, desde que foi liberado pelo departamento médico, Rodaega enfrenta uma sequência pesada de jogos sem tempo para recuperar. Abre aspas para Guto Ferreira, sabia que no primeiro momento de volta dele, ele teria dificuldade. Pelo tempo que ficou parado, ele perdeu o ritmo. Ele voltou com sequência de jogos e só agora ele vai ter tempo de recuperar. A tendência é que na próxima partida ele esteja um pouco melhor. Quando tiver semana livre, o jogo dele vai melhorar. Foi isso que disse aí Guto Ferreira. Fica aí a expectativa para que realmente melhore, né? Porque temos um jogo importante aí contra a equipe do Novo Horizontino e também essa contra a equipe da Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. A questão é que ele não marcou ainda pelo Campeonato Brasileiro da Série B e existe a cobrança em cima disso. Galera, o Bahia continua sendo pauta ao redor do mundo e a gente já trouxe aqui informações da Inglaterra, de Dubai, da Argentina, Uruguai e diversos outros lugares ao redor do mundo. E agora vamos trazer aqui a repercussão do Bahia se juntando, ao que tu indica, com o Grupo City, na Itália. Alessandro Rubino foi quem trouxe aqui informações. Ele que é jornalista lá na Itália e cobre aí os times de futebol. Trouxe aqui a informação que a gente vai traduzir falando City Group, próximas reuniões em Salvador para fechar a aquisição do Bahia enquanto prosseguem as negociações entre Milão e Reino Unido para adquirir 80% do Palermo. Projetos com prioridade para o desenvolvimento de estruturas e academias. Então está aí, o Grupo City já tem seus diversos times, está aí um processo de negociação avançado com o esporte do Bahia e também tem interesse na aquisição do Palermo, que hoje está na terceira divisão da Itália. É um time tradicional que já teve uma grande força aí nas últimas décadas, mas que atualmente não está tão bem. O Grupo City também deve adquirir. Então já que lá o Grupo City está sendo pauta por conta do Palermo, também tem repercutido algumas informações sobre o Bahia. Saiu até no caute o Mercato em uma oportunidade, em uma época, essa situação aí do Bahia com o Grupo City. Agora o Alessandro Rubino repercutindo e assim segue as coisas progredindo. Então vamos torcer para que o desfecho seja positivo, tanto o Bahia quanto o Palermo. Quem sabe um novo irmão aí da franquia do City Football Group não aparece para a gente. Para fechar o nosso plantão, gente, só para poder recapitular, André Hernan foi o último que trouxe informações mais concretas sobre o City Football Group. Nada oficial até o momento que a gente está gravando aqui esse vídeo, mas a qualquer momento alguma coisa pode surgir. André Hernan trouxe a notícia que até o dia 23 de junho a gente deve ver essa proposta oficial do City Football Group, que segundo ele já está pronta, o contrato já está amarrado, só falta assinar, só falta evidentemente antes de assinar, passar pelo Conselho Deliberativo, pela Comissão Provisória de SAF, o parecer do Conselho. Depois os sócios votarem a Assembleia Geral Extraordinária, e aí sim a assinatura desse contrato de venda da SAF do Bahia, de cerca de 90% da SAF do Bahia para o City Football Group. Então vamos aguardar até o dia 23. Os dias estão passando, falta pouco. Quando ele falou faltavam 10 dias, agora falta em menos de uma semana para que esse acordo seja selado. E essa semana começando, domingão, que seja uma semana positiva, que seja uma semana de novidades para o torcedor do Esporte Clube Bahia, para o Esporte Clube Bahia com essa chegada aí do City Football Group. Beleza? É isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral para dar aquela moral para a gente. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais do Nordeste.